Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malta está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar A noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer Ai, com tanta mulher, eu quero me perder Agora já escolhi meu par Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malta está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar A noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer Ai, com tanta mulher, eu quero me perder Agora já escolhi meu par Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malta está mesmo a curtir Agora já escolhi meu par Agora já escolhi meu par Oh, 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 oh E vai ser sempre a bombar Hey DJ, não pares de tocar Levanta esse som que elas estão a delirar Hey DJ, é sempre, sempre a abrir Levanta esse som que a malta está mesmo a curtir Hey DJ, é sempre, sempre a brincadeira Hey DJ!